MÚSICA De falta David dá a vitória ao Rio Branco de Americana. David fez cobrando falta. MÚSICA Scantem cobrado, bola para a área, chance é boa do zagueirão Cleiton. Limpou o lance, golaço! Goal! Sem chances para o Vará, repete Cleiton. Esse tem que repetir. Um gol lindo, o Alecrim repete a dose do primeiro turno. Está vendo aí do Thiago, a devolução não foi boa. David. Ele contra o Lúcio Flávio. Passou bem, cruzamento para a área, quase contra! E o David segue deitando e rolando ali pela lateral esquerda. Faltou peito para alguém dar uma bronca no Lúcio Flávio. E por falar em trave, ela salvou o tricolor novamente. Nesse chutaço do lateral David. Dá uma cara aquilo que você quer de melhor para esse grupo. Aí o David... Quase, quase... Tchau, 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 tchau! 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 E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!